Nós estamos aqui no bairro Jardim Floresta, bem próximo à Cresce Terezinha Marques Moraes, onde nesse local é uma previsão de vários setores aqui nesse local. De que? Teremos uma quadra poliesportiva e já estamos aí, já nos preparando, juntamente com a Prefeitura Municipal de Safezão, aí a abertura e também o martelo batido para começar essas obras. Primeiramente eu vou falar com a pessoa responsável aqui para fazer essa obra. Antônio, o que nós estamos vendo agora nesse instante? Olha, de imediato o nosso prefeito e o vice, o Scariote, pediu para a gente fazer a regularização do terreno aqui, deixar todo o plano, no caso, apto ao pessoal jogar o futebol, o terrão falado. Mas aí, posteriormente, depois que terminar o campeonato que eu vou fazer aqui, o pessoal usufruir um pouco dessa área de lazer aqui, vamos fazer a infraestrutura para poder fazer a quadra, no caso, definitiva, que seria uma quadra sintética de futebol sete. Bem, é o seguinte, Pavão, essa obra aqui, o nosso prefeito Valci Casagrande, na primeira campanha, prometeu de fazer o campo aqui para nossas crianças. Então, é o que nós estamos esperando, prometeu e está realizando. E vai realizar, e ele falou para mim que vai fazer bom e bonito aqui, porque as crianças da gente merecem. E nós também, que vivemos no bairro, nós moramos no bairro. Então, ele e o Claudio vai realizar. E ele falou para mim, Madruga, é o seguinte, se só dependesse de mim, isso aqui já estava pronto. Mas não só depende dele, tem mais pessoas que precisam disso. Mas, graças a Deus, é um bom trabalho, e está trabalhando por nós, e está pesado em peso. A reivindicação dos desportistas aqui do bairro, e a gente está aqui já com o pessoal da Secretaria de Obras, quero aqui agradecer ao secretário Áureo, a todos os servidores daquela secretaria, que já estão fazendo a terraplanagem, nivelando o solo, para depois já ter o processo licitatório, onde as empresas devem concorrer, para fazer um campo sintético, Pavão, né? Um campo sintético, alambrado, estacionamento, uma coisa aí, uma promessa do nosso prefeito, senhor Valcir Casagrande, e do nosso vice-prefeito, senhor Claudio Scariote, e a gente aí botando em prática, seguindo a demanda e as ordens dos nossos gestores. Bom, para começar, vamos, no dia vai ter o marco, né? Do começo da obra, mas antes teremos aí o terrão, né? Vamos fazer, Pavão, uma recriação aqui para o bairro já, para começar a movimentar esse espaço aqui, através das atividades esportivas, né? O prefeito Valcir Casagrande, sempre que, quando deixou eu trabalhar na parte do esporte, reivindicou que eu levasse o esporte para os bairros, para a zona rural, enfim, para todos os quatro cantos do município. Vamos fazer esse terrão aqui, num sábado, para as crianças, né? Para a molecada do bairro aqui, então as crianças desse bairro já se movimentam, e montem suas equipes, para a gente fazer no sábado, o dia todo, aqui um evento bacana para eles, e no domingo para os adultos, né? Um torneio de futebol no terrão, relembrar os velhos tempos, antigos, né, Pavão? Então, e depois a gente vai fazer um de inauguração, se Deus assim nos permitir, do sintético, dos investimentos que o governo municipal vem trazendo para o esporte. Qual será a data? Dia 18 e 19 de novembro. Então todos estão convidados, como é que vai, já sabe, aí a situação de como serão as inscrições? Inscrições no departamento de esportes, certo? As inscrições gratuitas, né? Já estamos com a nossa equipe, quem vai comandar a parte adulta, o Eder, e a parte infantil, que é das crianças, o Guilherme, pode procurar um dos dois lá, e já fazer sua inscrição. Todos os nossos profissionais do departamento vão estar separando as faixas etárias das crianças, para a gente poder fazer uma coisa bacana aqui para eles, que eles merecem, e vem há tempos pedindo, né, Pavão? E agora chegou a hora deles. Bom, acredito eu que vai ter uma pequena premiação, mas vai, né? Com certeza, né, Pavão? A gente vai premiar aí as crianças, né? Todos os participantes com medalhas, né? Os adultos já é uma outra esfera, a gente vai disponibilizar uma premiação em dinheiro, que a gente vai... Vamos buscar aí via comércio, via prefeitura, enfim, para a gente poder estar contemplando esse grande evento aqui no bairro. E aí A gente vai lá, né? A gente vai, né? A gente vai, né? A gente vai... Obrigado.